Vereador, o senhor defende desde o início do mandato que o senhor quer fazer uma Câmara independente. O senhor deu uma declaração, inclusive, na primeira semana, falando o seguinte, abre aspas, a Câmara vai deixar de ser um cartório despachante do Poder Executivo, fecha aspas. O que o senhor quis dizer com isso? Qual que é a leitura que o senhor faz de como vai ser seu mandato com essa nova postura? Nós queremos cumprir o nosso papel, né? A Constituição diz que os poderes são independentes, devem ser harmônicos, mas independentes. É isso, queremos apenas cumprir o nosso papel, fazer o debate, porque um projeto que vem do Executivo, ele pode ser melhorado, então, isso se melhora através do debate, do diálogo com a sociedade. É isso que nós nos propomos, a sempre dialogar, dialogar com o Executivo, dialogar com a sociedade, ouvir a sociedade, essa é a proposta para que, ao final, aquele projeto possa ser melhorado. Quando o senhor fala em cartório despachante, quer dizer que na antiga gestão o Executivo tinha livre poder de fazer o que queria lá? É mais ou menos isso que o senhor acreditava? Eu acredito que faltou debate, faltou debate. Nós tivemos, por exemplo, uma sessão ao final do ano passado, nós tínhamos 40 projetos para votar, algo surreal, não dá para você entender direito o que está sendo votado. Então, isso tem que ser evitado, um plano diretor que poderia ser melhor debatido, não foi. Então, eu acredito que não cumprimos o nosso papel. O que eu quero é que o Poder Legislativo cumpra o seu papel. Além desse debate, que é fundamental para os projetos, o papel da Câmara também é fiscalizar o Executivo. O senhor acha que na gestão do Paulo Paulera faltou fiscalização com o prefeito Edinho Araújo, na gestão Edinho Araújo? Acho que ela poderia ter sido melhor. O que nós queremos é exatamente isso, é fazer a fiscalização. Nós já ouvimos vários secretários, não só a questão da fiscalização, mas também. Mas saber o que cada secretário, o que cada secretarista está fazendo. Nós estamos numa pandemia, então já ouvimos o secretário de Saúde, ouvimos o secretário da Educação, do Trânsito, onde há problemas ligados à Covid. Então, esse é o papel nosso. O que a gente percebeu é que havia uma certa proteção a alguns secretários. E o secretário nada mais é do que um funcionário do povo que está a serviço da população. E essa prestação de serviço, ela pode ser melhor executada se a Câmara cumprir o seu papel. Ok. A relação da Câmara com o Executivo, a partir de agora, é entre Pedro Roberto e Edinho. Não tem mais um interlocutor, não tem mais um atravessador. E Jair Moretti sai de cena por completo nessa relação, vereador? Não, talvez ele tenha um papel aí que ele deve estar redimensionando, mas mudou um pouco. A gente tem uma relação, vamos dizer assim, republicana com o Executivo, com os secretários. Não tem problema conversar com o Moretti, mas a pauta vai ser definida pelo presidente e pelas lideranças partidárias da Casa. Na sessão de terça-feira, a Câmara derrubou o veto, aquele projeto que é ilegal, que é do auxílio emergencial para os motoristas do transporte escolar. A pergunta que eu faço para o senhor era a seguinte, os vereadores já sabiam que aquilo era ilegal, que poderia gerar o Madin, e mesmo assim fizeram a derrubada do veto como uma forma de sensibilizar, chamar a atenção, enfim. A gente pode dizer que a sua gestão vai ser marcada por esse tipo de pressão com a Prefeitura, vereador? Eu acho que alguns temas merecem esse formato. O vereador também tem uma limitação entre o que ele pode e o que não pode. Algumas questões podem ser feitas nesse formato, mas eu ainda defendo um debate, um debate mais amplo em torno desse tema. Nós poderíamos estar fazendo audiências públicas, interagindo com os secretários da pasta correspondente. É um formato, mas a gente quer, como eu disse, a gente quer debater com a sociedade, porque um setor que ficou mais de um ano sem atividade nenhuma, merece uma atenção do Poder Executivo. Como é que você vai pagar um imposto, um alvará, se você não trabalhou? Então é importante que a Câmara dê ouvido a esse setor que está aí sofrendo demais, sofrendo demais com a pandemia. O senhor faz uma leitura que foi uma derrota do prefeito Edinho Araújo nessa questão envolvendo esse auxílio? Ou vocês consideram uma pressão positiva que foi feita pela Câmara? Qual leitura o senhor faz? Eu entendo que é uma pressão positiva. Uma pressão positiva no sentido de que o governo vai olhar para esse assunto, vai dar atenção, coisa que não vinha sendo feita até então. Se a gente pudesse elencar as prioridades para o ano de 2021, que tipo de projeto que vai estar ali com prioridade, que o senhor vai ter um olhar diferenciado e colocar para essa discussão ao longo desse ano? Acho que o grande debate agora é do transporte coletivo. Nós temos o final da concessão em julho, da atual concessão de 10 anos, e a gente precisa que o transporte coletivo melhore para a população. Então, esse vai ser o grande debate agora de momento, fora a questão do lixo, que está sendo já debatida, e outras questões que vão entrar na pauta. Mas, em especial, eu destaco essas duas. Tchau, tchau.